UNIFICAR Esperei tanto por esse momento Meu desejo está ao meu alcance O que aconteceu? Depressa, sai voando! Nuru, Tiki, Leg, combinar Ai, eu cuido do Bonac Mas você não pode fazer nada contra ele Não contra ele, mas ele não estava usando nossos Miraculous quando ficou invulnerável Não pode fazer isso, Leg Tudo bem, docinho, a gente vai se ver de novo Você sabe que somos um só Faz seu talismã pra Ladybug Quer dizer pra Scarabella? Não, pra Ladybug mesmo Talismã! Não, pra Ladybug 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 Não, pra Ladybug